Oi meninas, tudo bem? Então o vídeo de hoje vai ser um desabafo que eu vou comentar com vocês uma coisa muito chata que aconteceu comigo. Então assim, eu sou autora do blog Mãe ao 19, então aconteceu uma coisa bem chata. O blog é recente, então agora que eu estou conseguindo formalizar ele, colocar as coisas, deixar do jeito que eu quero. Então aconteceu assim, eu deixei lá um contato que era para as pessoas me enviar perguntas, dúvidas, sugestões, até mesmo críticas, porque eu recebo críticas de boa, que eu acho que é das críticas que você cresce muito mais. Então assim, a pessoa me mandou um e-mail, virou para mim e falou assim, eu acho que quando a gente não tem o que fazer, a gente resolve criar um blog e gravar vídeo no YouTube. Então assim, eu fiquei, eu li aquilo, quando eu li aquilo para mim foi um bug, porque eu faço com tanto amor, faço com tanto carinho, gente, eu me divirto fazendo isso. Eu acho que é difícil pra cacete, pra caramba, você ter uma ideia legal, formalizar a ideia, você ver se é realmente aquilo que você quer postar, se vai dar certo, se não vai, a pessoa vem e comenta isso. Então assim, eu fiquei bem chateada. Eu fiquei quase duas semanas sem entrar no blog, sem postar nada aqui no canal do YouTube, na página do Face. Então assim, eu fiquei bem chateada. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei, poxa, eu faço com tanto amor, com tanto carinho, a pessoa vem e comenta isso. Aí ele falou, mas é assim mesmo, pessoas que não entendem o que é a pessoa expor suas ideias, sempre vai criticar. Então acho assim, se aconteceu isso, é bom pra você, que é das críticas, que você vai conseguir força, vai conseguir superar pra crescer mais e mais. Então assim, ele deu um super apoio. Ele até estranha, porque ele falou, é, não vai gravar. Vamos ver, ele até chega assim, às vezes ele chega do trabalho e fala, ah, mano, vai gravar qual vai ser o próximo vídeo. E, ah, tô sem ideia. Aí ele sempre me dá ideia. Então assim, é ele que, eu posso falar, ele me dá força, gente. Ele é um amor de pessoa. Beijo, amor, te amo. Então assim, foi uma coisa bem chata que aconteceu, que me deixou pé da vida. Então, eu vou continuar com o blog, eu vou continuar com o canal, só que eu acho assim, é, eu acho que envolve muita coisa, muita coisa mesmo. Eu acho que, eu abri mão de muita coisa pra poder viver intensamente a maternidade. Eu poderia estar trabalhando, poderia estar estudando, mas aconteceu, Deus me abençoou, onde me presenteou com uma gravidez que foi, entre aspas, muito conturbada. Me presenteou com um parto lindo, com um filho maravilhoso. E não é críticas assim que vai me deixar se abater, porque eu acho assim, dependendo de todas as críticas que a gente receber e a gente parar de fazer algo que a gente gosta, a gente não vai viver, a gente vai viver nesse mundo de hipocrisia. Então assim, é, eu fiquei bem chateada, eu fiquei muito, muito chateada mesmo, muito triste, que eu fiquei até batida, gente, sinceramente, porque aqui eu consigo ter as minhas ideias, expor as minhas ideias, a minha opinião sobre o mundo materno. Eu consigo dicas, eu visito muitos blogs também, eu leio muitas postagens de muitos blogs. E é bom, gente, ter esse contato, porque a maternidade eu acho que é um jogo no qual você vai aprendendo a cada dia mais e mais e mais. E é um, assim, cada vez ela fica mais maravilhada. Eu amo, gente, eu amo ser mãe, eu amo ser mãe mesmo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, críticas, assim, não vai me abater, não vai deixar eu parar de... Não vai fazer eu parar de conseguir meus objetivos. Se eu criei um blog, eu vou até o fim, eu vou conseguir. E é isso. Eu precisava botar pra fora, eu precisava desabafar, porque foi uma coisa que aconteceu e me deixou muito chateada. Eu fiquei muito chata com isso, porque eu faço com tanto amor, com tanto carinho. Eu sou sozinha pra cuidar da casa. A gente mora com a minha mãe, minha mãe trabalha, meu esposo trabalha, e fica só eu e o neném em casa. E eu consigo sempre um tempo pra vir aqui e gravar, publicar, e a pessoa chegar e falar isso. Tipo, falar que quando a gente é mãe e não tem nada pra fazer, a gente pega, vai gravar vídeo no YouTube e vai criar um blog pra ver se ganha dinheiro. O blog não foi criado na intenção de ganhar dinheiro, de fazer fama. Se um dia, se Deus quiser que isso aconteça, vai ser muito bem-vindo, muito bem-recebido. Mas, assim, no momento foi criado pra trocar ideias, dicas e experiência com outras mamães. Postar o meu dia-a-dia sendo mãe, as minhas dificuldades, os preconceitos que eu sofro e tudo isso. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês gostem. Beijos!